Mais de 880 mil alunos tiveram uma atividade diferente neste sábado. Foi a prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Atividade do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada com recursos dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ana Gabriela Salles acompanhou. Aluno do sexto ano, Enzo participa pela primeira vez da Olimpíada e como um bom atleta, não se intimida diante dos desafios. Gostar de matemática eu sempre gosto, eu só não acho ela fácil, por isso que eu gosto. Ah, você gosta de desafio, né? É. Com apenas 11 anos, Júlia já sabe que quer ser advogada e está de olho no que a Olimpíada pode oferecer. Eu quero ganhar o curso de ciências. Mais de 880 mil estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também do ensino médio, de mais de 42 mil escolas públicas de todo o país, foram classificados para essa segunda e última etapa da Olimpíada. Agora é de salas de aula como essa, de quase 10 mil centros de aplicação de prova, que vão sair os 6.500 medalhistas de ouro, prata ou bronze. Haja número para contabilizar essa oportunidade considerada ímpar na vida dos estudantes. Nessa segunda fase, os alunos tiveram três horas para resolver seis questões discursivas, cheias de cálculos e muito raciocínio. Os resultados saem no dia 27 de novembro. Professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacarem pelo desempenho dos estudantes também vão ser premiados. E os alunos medalhistas vão ser convidados para participar do programa de iniciação científica ao longo de 2016. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que é quem apoia a OBMEP, junto com o Ministério da Educação, que é quem financia, o fundo da OBMEP nada mais é do que isso, é motivar os alunos e preparar-os melhor para o desenvolvimento tecnológico do país. Ou seja, é uma ferramenta onde se descobre um talento matemático, se investe neste talento através do programa de iniciação científica e do programa do PIC, do mestrado, e a partir daí esse aluno vai avançar mais ainda. E não há limite para esse futuro desse jovem. A futura médica Rafaela sabe bem que a matemática faz parte da vida e está na expectativa de medalha na OBMEP. Eu acho matemática muito fundamental. Eu amo matemática e o curso que eu quero fazer tem muito a ver com matemática. Eu acho que é uma boa oportunidade para estar mais ligada com ela.